Sex Education, terceira temporada. A série foi criada por Lauren Noam. Os alunos retornam para mais um ano no colégio e se deparam com a nova diretora que no início parece muito amigável, quando começa a impor leis ultrapassadas, um regime mais impositivo, o que desperta a ira deles. Será que a fama de escola do sexo e os conselhos do rei do sexo estão com os dias contados? Aqui já começa muito melhor no quesito erotismo e sexualidades do que Elite, a última temporada furreca que eu já comentei aqui, porque tem uma cena muito hilária, é claro, com vários personagens fazendo sexo e seus fetiches, vamos dizer assim, seus desejos eróticos, que eu gostei e a música também casa direitinho com as situações. E as piadas continuam funcionando do mesmo jeito. As descobertas deles, nudes e muitos nudes. O primeiro episódio tem muito. Os personagens secundários ganham mais destaque, eles conseguem muito bem se infiltrar nos que a gente já conhece e ama. Tem a dose muito certa de humor e drama, principalmente nos últimos episódios. Questões que ainda são tabus na sociedade, tem mais inclusão e diversidade, vários outros temas são tratados, a série se expande. Pessoas que são passíveis de erros, por conta das suas escolhas. O foco aqui é mais o autoconhecimento. Tem novos conflitos, os personagens ganham mais profundidade, passam por outras situações. Mesmo perdendo o plot inicial, que eram os conselhos do Watts e da Maeve, que juntos faziam lá, davam as dicas lá no banheiro, como se fosse um confessionário sobre sexo, em cada episódio com um tema diferente. A série consegue manter aquele estilo do humor e se debruça muito nos personagens, nos atores, que estão sensacionais. O carisma e a presença fazem a diferença. Relacionamentos enfrentando problemas. Finalmente, há um avanço na situação do casal protagonista e eu gostei muito da abordagem delicada desse romance que vai sendo construído entre a Maeve e o Isaac. Tem questões familiares, a questão da diretora, ela tem um objetivo ali por conta de não conseguir engravidar, então acaba querendo banir o sexo no momento em que os adolescentes só falam disso. Até mesmo os adultos são expostos assim, tem um episódio muito hilário envolvendo um gato e um casal de mais ou menos 40, 50 anos que eu ri bastante, embora eu não tenha entendido o propósito. Também tem um episódio que eles vão numa excursão para a França, acontece algo ali bem, é, mas eu me diverti, a comédia pastelão. Me decepcionou um pouquinho o final. Eu achei que não é um gancho suficiente para deixar a gente ansioso para começar a próxima temporada como foi na temporada anterior. Não fiquei apreensivo pela situação e na expectativa. A gente sabe que vai acontecer tal coisa assim que começar a próxima temporada. O ritmo é muito bom, eu confesso que episódios passaram muito rápido, quando eu vi eu estava na metade, e os personagens várias vezes você consegue se identificar, seja adolescente, seja mais adulto. Eu gosto bastante da mãe do Otis, porque ela passa por situações mais diferentes, porque ela está envolvida com um homem que era só sexo casual e acaba engravidando dele. E entram também essas questões de outras famílias e você aprender a conviver com o outro. O Asa Butterfield continua sensacional, mesmo todo transante ali, você vê que tem uma coisa que desconforta ele com relação a Maeve, algo mal resolvido. Tem a química dele sensacional com a Mimi Cave, que é a Ruby, eu até torci pelos dois. E ele também mostra um amadurecimento conforme a série vai avançando. A Margot Robbie, quer dizer, a Emma Mae que tá muito bem, a gente sabe que ela é meio antissocial, e essa questão de ela morar no trailer, esse núcleo dela com Isaac funciona muito bem, paralelo a outras situações que vão acontecendo. E ela tá aos poucos se descobrindo e descobrindo todo esse amor pelo Otis, mas também dividida. Embora o Triângulo Amoroso não vá à frente. A personalidade dela continua muito forte, ela bate de frente com a diretora, bate de frente com o que ela acredita, e também a questão da mãe dela, novos caminhos e decisões. O Nikut Gatwa, acho que é assim, o Eric, tá aos poucos aprendendo a lidar com o Adam, esse relacionamento deles. O que para mim é muito bom, foi uma maneira muito bem legal de abordarem. Eles ainda estão se conhecendo, algumas coisas eles tentam evitar, lidar com essa questão, principalmente o Adam, o que ele continua muito bom. O ator que faz ele, o Conor Swindles, entrega ótimas cenas, a sinceridade dele é muito boa, e ele quer ser bom em alguma coisa, ele quer ser reconhecido, deixar a má fama para trás. E o Eric, mesmo estando apaixonado, não quer deixar a essência dele para trás, onde ele vai e quer ser o que ele é. Aqui mostra bastante isso numa cena que ele viaja para a Nigéria. Eu gosto muito da Amy Lou Wood, como que ela cresceu na série, desde cenas hilárias, a diálogos e o drama que ela passou na temporada anterior, o assédio que ela sofreu no ônibus. É um pouco explorado aqui, mas ela tem cenas bem divertidas. Gostei também do que fizeram com a Tanya Reynolds, ela é a que mais sofre com questão de ser quem ela é, deixar a essência para trás. E claro, a Gillian Anderson com a doutora Milburn, tá sensacional, legal, manda muito bem, dá um banho. Tem a questão da gravidez dela, ela continua dando conselhos, é incrível, a personagem sensacional. Eu acho que desde Arquivo X é a melhor personagem dela. Esse amor maternal dela não é só com o Otis, é também com amigos, tem a Ola e também com pessoas que pedem ajuda dela, inclusive o ex-diretor também. Sex Education continua boa, bom ritmo, personagens mais intensificados, dramas na dose certa, você se emociona com algumas situações. Situações embaraçosas, coisas hilárias, referentes ao sexo. E sim, a série ensina algumas coisas com relação a isso, que ainda é muito tabu. Muita gente tem vergonha e os personagens são reflexos de algumas coisas que a gente já pensou, imaginou. Relacionamentos que se provam frágeis, a identidade e as amarras que nos prendem. Temas que são mais tratados de forma leve e divertida, sem perder o respeito com relação a ele. Eu ainda gosto muito da primeira temporada, mas a série continua sim mantendo o ritmo que tava, a expectativa que a gente espera. Mas é isso, comenta aí o que você achou de Sex Education, você gosta? Quer que eu traga o escaneamento da primeira temporada? Quem sabe? Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada que eu falar por aqui. Dicas, sugestões, críticas, feedbacks, deixa aí embaixo que eu vou ler tudo. Minhas redes sociais aqui, mais dois vídeos e é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e fui! Tchau, tchau!